Quando um tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer Num aroma de amores Pode haver espinho É como ter mulheres de milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida É encontrar Ninguém pode dizer Onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos Traz o coração De uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso O cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer Onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo E contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredo Sinônimo de amor é amar E quantos segredos Traz o coração De uma mulher E quantos segredos Traz o coração De uma mulher E quantos segredos Traz o coração De uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso O amor é feito de idade O amor é feito de paixões E quando perde a razão Ninguém sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo Em contato o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões, perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo, sinônimo de amor é amar 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 Não sei porquê insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando Só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Por quantas vezes me dá raiva de querer Te esquecer? Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer E é assim que eu vou trazer você 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 Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enche esta amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Um peixe Um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Saciar esta loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti No te amei No te amei Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A menos evaneio solos a me torturar Fotografias recortadas em jornais e folhas A miúde Eu vou te jogar num pano de guardas confetes Eu vou te jogar num pano de guardas confetes Esmaro balas de canhão é inútil Pois existe um grão-vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Caçando assim o meu batom Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Boa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus 20 anos de boy That's over, baby Freud explica Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Caçando assim o meu batom Quanto ao pano dos cofetes Já passou o meu carnaval E isso explica Por que o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora No mais Sou indo embora No mais Sou indo embora Oh, no mais Oh, no mais Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jump Yeah One Wah Um velho cruza a soleira De botas longas De barbas longas De ouro, brilho Do seu colar Malaste frio de cuaraba Sua camisa Em seu alforje De caçador O meu velho invisível O meu velho indivisível Beblina, tudo vai brilhante Em meu cérebro Coado no sessão A manita matutina E transparente cortina Ao meu redor Se eu disse que é bem sabido Você diz que é bem pior E pior do que planeta Quando perde o girassol É o terço de brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo Da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só O meu velho indivisível Avô e pai 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 O brejo cruza a poeira De fato existe Um tom mais leve Na validez Nesse pessoal Pare-se olhos tão profundos De amar com as pessoas Que evitar Mas que bebem sua vida Sua alma Na altura Que mandar São os olhos São as asas Cabelos E a corral Na pedra de turmalina E no terreiro Da luzinha Eu me briei Vou afatir Madrugada E na cratera Condenada Eu me galei Se eu galei Foi de tristeza Você cala Por calar E calado Vai ficando Só fala Quando eu mandar Rebuscando a consciência Com medo De viajar Até o meio Da cabeça Do cometa Tirando Na carrapeta No jogo De improvisar Entrecortando Eu sigo Dentro A linha reta Eu tenho A palavra Certa Já não estou No reclamar No reclamar No reclamar No reclamar Alco rai Alco rai Alco rai Obrigado Obrigado Eu tenho Ver circa Cuidado No meu ombro e chora E conta logo a tua mágoa Toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encontra a tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo a tua mágoa Toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor, eu quero teu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora 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 E conta logo a tua mágoa Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Porque, ai, vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Destaque, ai, vivo é o mesmo que vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Boa, 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 para bem longe nos olhos do meu amor Quem me quiser querendo, vai ter que clarear A noite todo dia, pra que a melodia, da melancolia, vale a ferriar Quem me quiser querendo, pode ter que clarear A noite todo dia, pra que a melodia, da melancolia, vale a ferriar Boa, 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 para bem longe nos olhos do meu amor Boa, 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 para bem longe nos olhos do meu amor Boa, 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 para bem longe nos olhos do meu amor Voa, 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 para bem longe nos olhos do meu amor É quando a boca bebe o líquido do mar E fica embriagada, toda abandonada, como se calada, rouca de falar É quando a boca bebe o líquido do mar E fica embriagada, toda abandonada, como se calada, rouca de falar Por isso voa, 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 para bem longe nos olhos do meu amor Voa, 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 para bem longe nos olhos do meu amor Voa, 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 para bem longe nos olhos do meu amor Voa, 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 para bem longe nos olhos do meu amor Boa, boa, boa Para bem longe os olhos do meu amor Boa, boa, boa Para bem longe os olhos do meu amor Tô dizendo Boa, boa, boa Para bem longe os olhos do meu amor Boa, boa, boa Para bem longe os olhos do meu amor Boa, boa, boa Para bem longe os olhos do meu amor Boa, boa, boa Para bem longe os olhos do meu amor Boa, boa, boa Para bem longe os olhos do meu amor O aço dos meus olhos e o féu das minhas palavras Acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas Se hoje sou deserto, é que eu não sabia Que as flores com o tempo perdem a força E a ventania vem mais forte Hoje só acredito no pulsar das minhas veias E aquela luz que havia em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Ai, coração alado Desfolharei meus olhos neste escuro véu Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ai, coração alado Desfolharei meus olhos neste escuro véu Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões perdidas na lembrança Nessa estrada Nessa estrada Só quem pode me seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ai, coração alado Desfolharei meus olhos neste escuro véu Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões perdidas na lembrança Desfolharei minha mão neste escuro véu Nessa estrada Só quem pode me seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Bora, coração alado Descolhei meus olhos neste escuro céu Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão São tantas mil dores perdidas na transação Nessa estrada, rodei, rodei Sei que sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ai, coração mal Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já senti a fé do jeito de comer Vida de galo Vovô marcado e povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velha A única velhice que chegou Demorando Demorando E passam a contar O que sobrar O que sobrar O que sobrou O povo O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham E sonham com melhores Tempos vidos Contemplam essa vida Numa cela Esperam nova possibilidade De verem esse mundo Se acabar A arca de Noé O dirigível Não voam Não voam Nem se pode flutuar Não voam Nem se pode flutuar Não voam Nem se pode flutuar Vida de galo Vovô marcado e povo feliz Diga de galo Diga de galo O povo marcado e povo feliz Amém. 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 De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, amordaçado Volta a incomodar Volta a incomodar Volta a incomodar Volta a incomodar Amém. É Julio CD! E aí? E parabéns pra você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor Puxa a mão na mão Eu confiei, entreguei meu coração Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa falsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Vai, Dudu Vai, Dudu Ai, ai, ai Ai, ai, ai É Júnior CD E brigas da separação Os cargos de vida e as cores de chão Se eu tivesse abaixado uma voz Vai, sofrer palavra Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas se desencarnando Coração quase claro de tão sofrer Meu refúgio foi mesa de pá pra tentar Solta a voz, vem, 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 vem Vem, vem! Tentado, a manéria me atendeu 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 Lindo demais E numa cadeira de aço e ferro já tá bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Lacei que eu tivesse que ser a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata O quê? Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nós só joguem essa lata fora Um mês e quatro dias tentando Tentado, ela nada de mim atendeu E ela nada de mim atendeu Outras bocas foi desencantando Tentado, ela nada de mim atendeu E numa cadeira de aço e ferro já tá bebendo Tentado, ela nada de mim atendeu 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 Joga essa lata fora Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu deixo antecipar Afogando a saudade do queiroz Bobejando esse copo Abraçando a tarrafa Tolidão é companheira Nesse risco apagado Enquanto o pé não volta Tô batada pra cá Tô tentando te esquecer O que não dá pra cá Bobejando esse copo Abraçando a tarrafa Tolidão é companheira Nesse risco apagado Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí? Oh, oh, oh Na falta de você Bebida não animiza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh Raione cedeu Meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Botando me arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse mar Afogando a saudade No perosene Itabaiana! Oh, deixa Maldito sentimento Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco apagado Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí Oh, oh, oh A falta de você Bebida não animiza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh, oh Oh, oh A falta de você Bebida não animiza Oh, oh, oh Oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Vai sofrer pra lá, miserável Já doeu Já doeu Tanto fiz O nosso amor calejou Apanhou 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 Me cansou Na minha cama Cê fez tanta falta E o meu coração Te refusou Não tem mais Eu e você Tava assim Entender Você me deu a honra De como aprender De esquecer Ei A minha notificação preferida Minha foi Mas não é mais Na numeral Acronizar Se tem de dizer Mas eu já superei Você Foi Mas não é mais Pra minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Pra número da minha vida Me deixe de ser Mas eu já superei você E já doei Mas hoje não vai mais Isso é meu vizinho Coisa boa Joga a mãozinha lá em cima Todo mundo pra ficar bonito Toma uma lá em casa Joga a mão lá em cima agora Ao vivo pelo nosso Instagram Ao vivo pro Brasil inteiro Pelo YouTube O homem que não levanta a mão Não levanta mais porra nenhuma A mulher que não levanta a mão É porque não tomou banho Pra vir na festa hoje Joga pra um lado Pro outro assim ó Foi, mas não é mais O quê? Segura a trem E aí? A número um Sim Intente dizer Já doei Mas hoje não dói mais Alô amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você Venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu deixo em ti Só te peço por favor Não demore muito tempo E o dono quer pensar Estabelecimento Hoje espera lá fora Sentado na calçada Quando chega Explica só tem isso Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas Do caminho Vem cadastra aqui Rapaz Bilaga desse jeito Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só o quê? É bom demais É só que nós dá pra um exemplo É mesmo Aquele que tem que educar é pai, não é? Só te peço por favor Não demore muito tempo Se o dono quer deixar Na porta do boteco Hoje espera lá fora Sentado na calçada Quando chega Te explico o endereço Bebe Da desgraçada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas Do caminho Vem cadastra aqui Vem cadastra aqui Rapaz Quanto mais nós corra atrás A minha terminou Comigo por mensagem Milagra desse jeito Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na calçada Eu vou falar na calçada Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz É difícil demais Eu vou falar na calçada Eu vou falar na calçada Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Salve o quê? Sim Eu vou falar na calçada Ou já deu Tanto fio O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta pau E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a alma de como aprender a te esquecer A minha noite fica sombra e periga Já foi a número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta parda E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a alma de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você Já foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você Tu já doeu Mas hoje não vai mais Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Vamos lá Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro Eu choro Quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu vejo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem Vamos no amor Choram as rosas Choram as rosas Ajude a gente aí Vamos lá Lágrimas que invadem meu coração Joram as rosas Legal, legal Sem seu perfume Salve E o final, e o final. Legal. Choram as coisas, porque não quero estar aqui, sem seu perfume, porque já sei que te perdi, e entre outras coisas, eu choro por ti. Choram as coisas. Obrigado, gente. Obrigado, galera. A festa dos caminhoneiros tá mais ou menos assim, ó. E aí, parceiro? Um, dois, três, três. Tá tocando, mordando e arrastando. O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu deixando esse bar, afogando a saudade no queiroz. Tá tocando, mordando e arrastando. Maldito sentimento que nunca se acaba. E aí? Oh, 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 oh. Na falta de você, bebida não animiza. Oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Meu orgulho caiu quando subiu a flor, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando, mordando e arrastando. O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu deixando esse bar, afogando a saudade no queiroz. Itabaiana! Itabaiana! Oh, 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 oh. Tá abraçando a garrafa. Solidão é companheira, neste risco ataca. Enquanto cê não volta, eu tô largada as praças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh. Oh, oh. Tá abraçando a garrafa. Solidão é companheira, neste risco ataca. Enquanto cê não volta, eu tô largada as praças. Maldito sentimento que nunca se acaba. E aí? Oh, oh, oh. A falta de você ter vida não ameniza. Oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh, oh, oh. Na falta de você ter vida não ameniza. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Quem tá feliz, Goiânia, bota a mão pra cima, bote na palma da mão. Vai! Tchau, tchau. O embaixador chegou. O embaixador chegou. O embaixador chegou. Sem você. E aí? Sem você. Um, dois. Chalalalalala. Você é nova, beleza de qualquer lugar. Chalalalalala. E aí? O embaixador chegou. E chalalalalala. Já tem que piste tudo, sem você não dá. Chalalalalala. Você volta ou vou pra Goiânia te buscar. Amazão. Amazão. Fica preto, fica preto e branco. Fica preto e branco. Até o Rio de Janeiro, pede seu calor. Fica triste até o Caranapal. Onde o Salvador. Galera do lado direito, vai botando a mão pra cima aqui, ó. Sem você, um, dois Você nova a beleza de qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já tem que ver se tudo sem você andar E já, lá, 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 lá Você nova a beleza Já tem que ver se tudo sem você andar Você volta ou eu vou pra Goiânia te buscar Eu vou te buscar Você é palma de amor Como ele que nunca chorou Tá difícil sem essa mina O que é de Gustavo Lima Quem gostou da moral, bota a mão pra cima E faz muito barulho, Goiânia! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí